A caminho da luz, história da civilização, a luz do espiritismo, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Atenção! Este trabalho não tem por objetivo substituir a leitura do referido livro, porque de fato não o substitui, mas pretende facilitar seu entendimento, tanto para quem já o leu, como para quem pretende lê-lo, e aliás, recomendamos a sua leitura. Apresentação da obra A Caminho da Luz, publicado em 1939, pincela os principais fatos históricos da Terra vistos do plano espiritual. As vésperas do horror da Segunda Guerra Mundial, aqui descrita como penosas transições do século XX, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala que as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do planeta. Destaca o trabalho organizado da espiritualidade, executado em cada missionário que a Terra veio, mesmo que eles tenham sido incompreendidos, reconfortando-nos ao assegurar o comando de Jesus sobre tudo. Sabe, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Gênese Planetária Sabe-se, no mundo espiritual, que existe uma comunidade de espíritos puros que governam o nosso mundo. Dentre esses seres angelicais está Jesus, como um dos membros divinos. Emmanuel nos diz que o Cristo esteve por duas vezes em nosso orbe. A primeira é quando a Terra estava para se desvincular da nebulosa solar e germinar a vida material. A segunda vez foi quando encarnou para nos trazer o Evangelho. Logo após, disserta sobre a construção física do globo terrestre, exaltando o trabalho minucioso e a obediência e harmonia das leis sublimes. Passando depois a elaboração da Lua, que seria a âncora magnética de equilíbrio nos movimentos de seu sistema e reprodução das espécies na Terra. Detalhe é como se deram a solidificação da matéria, a formação dos oceanos, a condensação dos metais, a pressão atmosférica e o derramamento do protoplasma, a massa gelatinosa da qual mais tarde fecundaria os homens. Anota que a ciência humana, não vendo as mãos de Jesus nesse imenso trabalho, atribuiu tudo simplesmente à ação fortuita da natureza. A vida organizada No engenhoso processo de criação das células, o autor nos diz que desde o princípio cuidou-se do ideal da beleza dentro das condições da vida física. O protoplasma cobria a Terra, sendo o celeiro das sementes que dariam formas orgânicas, favorecendo assim o nascimento dos primeiros seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Emmanuel, então, narra o progresso desse trabalho, tanto sobre a formação da vida vegetal e animal, como sobre a estruturação do ambiente físico para o recebimento das espécies, mediante o esforço dos artistas da criação. Ao analisar o desenvolvimento dos primeiros animais e antecedentes do homem, o autor faz menção da busca inútil de se procurar as lendárias figuras de Adão e Eva, que na verdade constituem símbolos de linguagem. As raças adâmicas O autor espiritual discorre sobre Capela, uma grande estrela na constelação do Cocheiro, sobre a qual orbitam mundos que, em relação ao nosso planeta, são mais evoluídos físico e moralmente. Conta o livro que há muitos milênios, um desses mundos de Capela completou um determinado ciclo evolutivo, mas nesse planeta ainda havia alguns milhões de espíritos rebeldes. Então, as comunidades diretoras dos cosmos decidiram, enfim, migrar àquelas entidades teimosas no crime para a Terra, onde esses rebeldes poderiam se redimir ao mesmo tempo em que auxiliariam no progresso dos irmãos terráqueos. Jesus recebeu esses espíritos decaídos, convidou-os ao trabalho regenerador, abençoou a eles com sua caridade, prometendo sua colaboração cotidiana e, no futuro, a sua própria encarnação na Terra. A encarnação dos capelinos marcou o início das raças brancas neste planeta, estabelecendo-se especialmente na Ásia, para depois se expandirem à região do Egito. Diz Emmanuel que muitos daqueles exilados voltaram à Capela depois de vários séculos de expiação, enquanto outros, aqueles que se esqueceram dos compromissos de regeneração, ainda permanecem atrasados e infelizes na Terra. Nascendo entre os primitivos, os capelinos se espalharam e formaram quatro grandes povos, os arianos, os egípcios, os israelitas e as castas da Índia. Dos áreas descende a maioria dos povos brancos da família índio-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Eles então trouxeram à Terra o que haviam aprendido no mundo de onde foram expulsos. Neste livro, lemos que Cristo enviou periodicamente grandes missionários para fazerem os povos progredirem conforme havia prometido. A civilização egípcia Segundo Emmanuel, os degradados de capela, inseridos na civilização egípcia, foram os que mais se destacavam no bem e no culto da verdade, sendo, inclusive, os que menos tinham débitos no tribunal divino entre aqueles capelinos. O desejo e a esperança de voltar ao planeta natal os moviam ao trabalho progressista e, após tanto contribuírem com o desenvolvimento da raça humana, eles ganharam regresso à capela. Diz o autor que eles detinham uma elevada ciência secreta, que só era conhecida pelos iniciados nos templos, jamais revelados totalmente a nenhum outro povo. Eles conheciam a onipotência do Deus único, mas reconheciam a função dos espíritos auxiliadores, como os prepostos de Jesus, popularmente chamados de deuses, e por isso admitiam o culto politeísta nas classes populares. Foram esses cultos que deram origem à mitologia grega. Guardavam reminiscências do paraíso perdido e o culto à morte inspirava o regresso à capela. Os iniciados faziam uso da comunicação com os espíritos e sabiam da lei de reencarnação e da natureza do corpo espiritual perispírito. Conforme o autor, as monumentais pirâmides foram construídas com dois propósitos, representar os mais sagrados templos de estudo e de meditação e perpetuar, as gerações posteriores, um livro do passado, com as mais extraordinárias profecias frente às incertezas do futuro. Suas medidas trazem a expressão simbólica relativa a este planeta diante do sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas, que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. A Índia Emmanuel nos diz que os capelinos degredados que se agruparam às margens do rio Ganges na Índia foram os primeiros a traçar uma sociedade organizada, bem como as primeiras vozes da filosofia e religião. Na Índia de então se reuniam os arianos puros, dos quais descenderam os povos europeus, a partir da Grécia e as costas da Itália e França. Um traço característico desse povo era a conservação da ideia de um mundo perdido, de onde teriam vindo e para onde tanto almejavam retornar. Destaca o trabalho dos Mahatmas, de criar um ambiente de grandeza espiritual. Nesse meio é que Jesus enviou missionários como Krishna e Buda para a exposição de verdades divinas. Entretanto, o autor acentua que o orgulho desse povo estabeleceu as castas, oprimindo as raças atrasadas, por quem deveriam empregar esforços regenerados. Apesar dessa civilização, será que tem mais conhecimentos acerca da reencarnação? Família Indo-Europeia Ao contrário das civilizações egípcia e hindu, a raça ariana precisou de muito tempo para se definir. Revoltados com o degredo, não se prenderam às tradições e nem a religiosismo e partiram em busca de um novo paraíso. Foram eles que marcharam e estabeleceram as sementes das primeiras civilizações europeias. Emmanuel assinala que a grande virtude desses renegados foi a de se misturarem bem com os povos mais primitivos. Por aquela época, novos fenômenos geológicos redesenharam a geografia da terra por influxo de Jesus, que além disso, cuidou de enviar ao meio ariano emissários para lhes inspirar a espiritualidade. O povo de Israel Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Emmanuel examina ainda que se era grande a sua fé em Deus, igualmente era o orgulho e o intento de separação das demais raças. Narra que Moisés, grande médium que era, deixa à humanidade a herança do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, como sendo a iniciativa da mais elevada ciência religiosa. Afirma que o Antigo Testamento é uma coleção de códigos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente eles poderiam interpretá-lo fielmente. Enquanto outras culturas desenvolviam o culto às várias divindades, o povo de Israel mantinha a firme crença no Deus Todo-Poderoso, por quem sofriam injúrias e martírios, o que faz todos os povos da terra deverem aos judeus tamanho benefício. Emmanuel esclarece que, através de Moisés, os códigos iniciáticos começaram a ser divididos com o povo. Aponta também que o que fez Jesus escolher Israel como o lugar onde reencarnaria foi justamente a virtude de sua fé, além da necessidade de eles receberem a lição suprema da humildade e amor. Mas eles não compreenderam essa lição. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um, e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Entretanto, o autor ressalta que Jesus continua caridoso para com eles, acompanhando-os e demanando novos conhecimentos para os patriarcas judeus, a fim de uma aliança deles com toda a terra. A China milenária Nesse capítulo, o autor discorre sobre a raça chinesa, como sendo a mais antiga civilização primitiva de nosso orbe, a quem também jamais faltou a colaboração do divino mestre. Segundo este livro, o que firmou a civilização da China foi também o que a manteve estagnada, o isolamento, quando o convite superior é a confraternização entre os povos. Entre os mensageiros da espiritualidade, Jesus brinda aquela raça amarela com o envio de mestres como Kuo-Hi, Lao Tse e Confúcio, como porta-vozes do Cristo que viria à terra alguns séculos depois. O autor sentencia que o Nirvana, ao contrário do estado de meditação improdutiva, como normalmente é cultuado, deve ser entendido como a união permanente da alma com Deus, sustentada pela atividade do trabalho harmonioso da vida. As grandes religiões do passado Emmanuel exprime que a ideia religiosa nasceu com a humanidade, cujas tradições eram passadas de geração em geração, oralmente, até que os capelinos desenvolvessem a escrita e assim iniciassem o registro das sabedorias antigas. Lembra também que Jesus reuniu-se com os exilados de capela antes que eles reencarnassem, com o objetivo de fundir neles a missão espiritualista a ser derramada na terra. E muitos deles bem executaram tal missão. E foi assim que em todos os pontos do solo terreno floresceu a inspiração religiosa, gradativamente desenvolvida, até culminar com a vinda do Messias. A manjedoura e o calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. A Grécia e a missão de Sócrates Com o desabrochar do intelecto humano, os filósofos levam às praças públicas os ensinos que antes eram reservados aos homens dos tempos. Atenas, na Grécia, se destaca pelo amor à liberdade e democracia, bem como pela dedicação à cultura e às artes. Logo, todo o Império Heleno se povoa de sábios e artistas, para daí influenciar todo o mundo, destacando dentre aqueles a figura de Sócrates. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Analisando a obra do principal discípulo de Sócrates, Emmanuel adverte que Platão não esteve sempre à altura de seu mestre, quando certas vezes misturou sua filosofia com complicados caminhos políticos. Emmanuel revela ainda que pelo fato de os gregos terem martirizado Sócrates por não o terem compreendido, é que mais tarde, a Grécia caiu diante da impiedade do Império Romano. Roma Nos primórdios de Roma, Emmanuel encontra os etruscos, um povo bem adiantado e espiritualizado. Conta que eles foram guiados pelo invisível na busca por melhores condições, com o que edificar os alicerces do grandioso Império Romano. No livro, lemos que a cultura romana era virtuosa de valores civis, em que a família e as mulheres, em particular, desempenhavam um sublime papel. Entretanto, os romanos encheram-se de gênios militares e ambiciosos por expansão territorial. O sucesso conquistado com brutalidade fez de Roma uma grande devedora diante da justiça divina. A Vinda de Jesus Contando com os valores conquistados pelo intelecto ateniense e a cultura familiar de Roma, o Cristo prepara-se para descer aos homens. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. O autor destaca o trabalho dos precursores de Jesus, tais como Maria e João Batista. Porém, desmite a especulação de que o Messias tenha sido influenciado pelos essênios. Sem pretender reinterpretar a trajetória do Salvador, Emmanuel destaca que o ensino cristão deva ser aplicado individualmente a cada um como exemplo eterno para a humanidade perante qualquer situação, tempo e lugar. O Império Romano e seus desvios Emmanuel conta que houve grande esforço da espiritualidade em orientar Roma na construção da fraternidade mundial, mas sem ferir a liberdade dos governantes. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalancha de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. Conta o autor que os generais romanos que agabavam-se pelas conquistas a ferro e fogo retornaram ao plano espiritual desnudados de suas roupas pomposas para serem perseguidos pelas suas vítimas, arrastando-se feito vermes e mendigos detestados. Emmanuel reconhece a culpa do judaísmo na tragédia do Gólgota, o sacrifício de Jesus, mas aponta a responsabilidade dos romanos pela perseguição aos primeiros cristãos. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas depois das suas guerras, desvios e círculos cheios de feras e gladiadores. A edificação cristã Pela insuficiência filosófica dos homens, especialmente para os ideais de justiça, o Evangelho de Jesus representava alento ao povo e por isso o cristianismo propagou-se rapidamente por povos diversos. Temerosos com essa vertiginosa expansão, as autoridades do Império Romano se puseram à caça dos cristãos, gerando assim um horrível martírio coletivo. Nesse processo, Emmanuel destaca a obra de Paulo de Tarso. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do mestre inflamando os corações. Conta também que o divino mestre levou o apóstolo João Evangelista à ilha de Pátimos para lá escrever o Apocalipse, uma advertência simbólica a todas as nações, de cujos sinais o autor realça o da besta vestida de cúrpura e embriagada com o sangue dos santos, em alusão à igreja transviada de Roma. Emmanuel interpreta que os 42 meses de blasfêmias ditas pela besta representam os 1260 anos de autoridade dos papas sobre o mundo, entre os anos 610 e 1870, transcodificando os 30 dias de um mês como sendo 30 anos. Sobre o número 666, diz o Espírito significar a contagem em algarismo romano da inscrição papal. Vicários Generales de Interris, vigário geral de Deus na Terra, vigários Filho e Dei, vigário do Filho de Deus, Dux Clere, Príncipe e do Clero. A evolução do Cristianismo Novamente Emmanuel recorda o esforço dos Espíritos de Luz em fazer de Roma uma direção à fraternidade mundial. No entanto, os líderes encarnados não se desvincularam da vaidade e da ambição. As classes abastadas não toleravam a igualdade entre as pessoas, conforme as lições evangélicas e martirizaram os discípulos de Cristo, como fizeram com os apóstolos Pedro e Paulo. Entretanto, tal suplício também serviu para a disseminação da doutrina, despertando a admiração nos homens de espírito livre. Em face do ataque dos bárbaros, Roma faz trégua com os cristãos para a defesa do reino e promove a doutrina de Jesus na corte através do Imperador Constantino. A Igreja e a invasão dos bárbaros Emmanuel aponta desde quando a Igreja, agora religião oficial do Estado, começou a se diferenciar das humildes reuniões para se lançar ao luxo e à glória, diferentemente do exemplo de Jesus, que nenhuma pedra tinha para repousar a cabeça. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo impondo-lhe suas ideias e suas concepções e longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos pouco inclinados às indagações transcendentes. O autor espiritual conta que a espiritualidade cuidou de advertir o catolicismo por muitas vezes, mas o rumo seguido pela igreja contrariava a missão suprema. Como consequência, o império romano cai diante da invasão dos bárbaros. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento. Se levasse sua cultura a todos os corações em vez de haver estacionado tantos servos, à mesa farta dos prazeres e das continuadas rebações. A Idade Medieval Lemos aqui que durante a Idade Média grandes vultos foram enviados à terra trazendo sabedoria e bondade em contraste com orgulho e vaidade do clero católico. Esses abnegados heróis então conduziram muitos bárbaros ao cristianismo. Não tarda e o reinado romano é dividido em dois impérios ocidente e oriente para aí declinar cada vez mais a falência definitiva. Entre os espíritos missionários descidos ao orbe humano Emmanuel destaca Maomé e sua missão de reunir o povo árabe sob a luz do ensino cristão. Porém conta o livro que da pobreza para a nobreza o profeta não resiste aos assédios dos espíritos das sombras e trai os compromissos assumidos. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nos grandes lances da sua existência mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. O seu islamismo conquista a Arábia pela espada e avança prepondera sobre a África mas cai na Europa comandada por Carlos Martel para o refazimento do ocidente Jesus conduz o bom reinado de Carlos Magno todavia com o endurecimento da maioria dos corações o povo é reconduzido à vida no campo pelo penoso modelo de feudalismo. Os Abusos do Poder Religioso Relata o autor desse livro o abuso da igreja em vender sacramentos e outros benefícios religiosos contra o que a espiritualidade conduz o Papa Gregório VII no combate a tais crimes morais abrindo caminho para a separação entre a religião e os governos. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo poder e autoridade a igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia a sua missão educativa. Habituada a mandar sem exceções muitas vezes recebeu as advertências de Jesus a conta de heresias condenáveis que era preciso combater e profligar. Emmanuel faz apologia aos pobres de Leão que liderados por Pedro de Vox em além de viverem fazendo caridade material cuidaram de presentear a humanidade com a tradução dos livros sagrados para a literatura popular quebrando a exclusividade da igreja romana. Lembra o autor do verdadeiro propósito católico de dominação quando criou o Tribunal da Inquisição que queimava vivo na fogueira santa todo e qualquer que se levantasse contra os ideais da igreja. Enquanto a partida a humildade de Jesus é refletida pelos franciscanos a ordem religiosa fundada pelo nobre Francisco de Assis. Em vez de repousar em a sombra dos claustros na tranquilidade e na meditação esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. As cruzadas e o fim da Idade Média os turcos dominam a Palestina e expulsam os católicos da Terra Santa freando o próspero turismo católico a Jerusalém e ocasionando assim as campanhas militares de libertação de Jerusalém as cruzadas. Conta Emmanuel que foram anos de sanguinários combates que secaram vastos jardins palestinos. Os mensageiros de Jesus que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas não obstante o seu caráter anticristão fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. O gasto com as cruzadas empobreceram os senhores feudais da Europa intensificaram as lutas locais por igualdade social e aproximaram as relações entre o Ocidente e o Oriente. Emmanuel registra ainda nesta fase a força da Igreja usada para castrar o livre intelecto filosófico e científico bem como a elevada missão da médium Joana d'Arc. Renascença do Mundo Nos albores do século XV quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta orientando os movimentos renovadores que em virtude das determinações do Cristo deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Desde as investidas marítimas de Henrique de Sagres o Cristo localiza no continente americano as esperanças para a regeneração humana. A América do Norte sediaria o cérebro e as potências materiais enquanto a América do Sul guardaria o coração e as primícias dos valores espirituais da nova civilização. Veio o apoio da Renascença o progresso intelectual democratizado pela invenção da imprensa as reformas religiosas especialmente o protestantismo. Como resposta a igreja institucionaliza a horripilante companhia de Jesus dos jesuítas cujo intento original era reprimir a liberdade das consciências. Época de transição O manifesto de Martinho Lutero contra a igreja católica foi usado pelos príncipes para inspirarem a revolta popular contra a opressão religiosa e assim os estados pudessem se apossar das riquezas dos bispos. Sob tal pretexto tenebrosas guerras espalharam-se pela Europa. Emmanuel revela que quando Felipe III rei da Espanha num processo de pura cobiça montou sua invencível armada para atacar a Inglaterra teve sua esquadra destruída numa tempestade por providências do plano espiritual. Nesse ínterim a espiritualidade conduzia os mais sinceros espíritos a reencarnações na América em busca do espírito progressista e fraterno cuja culminância se viu pela independência dos Estados Unidos motivados pelo movimento intelectual europeu dos enciclopedistas. A Revolução Francesa Animada com a independência americana a França lutou contra o absolutismo monárquico e promoveu sua grande revolução tendo como bandeira a luta pelos direitos humanos e do cidadão. Mas se espíritos heróicos intentaram por essas causas nobres outros das trevas aproveitaram-se para saciar a sede de sangue e poder. É exemplo de outros déspotas tenebrosos Cobespierre e Marac insurgiram e espalharam morte e terror. Tal barbárie fez a nação francesa atrair para si dolorosas provações justificadas pelos conflitos contra outras nações temerosas com o exemplo francês de revolução popular. Nesse cenário encarnou Napoleão Bonaparte com a grande tarefa de organização social do século XIX. Todavia sua ambição e vaidade assombraram seu pensamento. Assediado pelo sonho de domínio absoluto Napoleão foi uma espécie de maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do evangelho que a sua ação deveria validar também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido do povo francês à revolução. Sua história é cheia de traços brilhantes e obscuros oscilando entre as inspirações para o bem e para o mal. Os atos daquele missionário transviado fez a espiritualidade apelar ao mestre divino novas providências. Em resposta assim baixa a França um dos mais lúcidos discípulos do Cristo Allan Kardec. O século XIX Após dolorosas experiências médicas os europeus negociam no Congresso de Viena a trégua entre si estabelecendo certa paz mediante o avanço no reconhecimento dos direitos civis da parte dos governantes. A igreja acostumada a todas as arbitrariedades também teve seus poderes limitados. Esse movimento europeu de luta social inspirou ainda os latinos-americanos. Das colônias espanholas surgiram diversos países estando à frente desse ideal de independência Simón Bolivar. Em meio àquele progresso científico e social Emmanuel relembra então Allan Kardec e seus colaboradores na fundação do Espiritismo entre os homens. Consolador da humanidade segundo as promessas do Cristo o Espiritismo vinha esclarecer os homens preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Completa o autor que aqueles tempos ficaram marcados igualmente pela falência do poderio católico sobre os povos em consequência a declaração da infabilidade do Papa O Espiritismo e as grandes transições Entre outras conquistas do século XIX Emmanuel assinala a abolição da escravidão negreira e o surgimento do socialismo que reunia ideais utópicos mediante revoluções imediatas mas afinal ressalta o livro o Espiritismo veio elucidar a humanidade em todos os campos no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade como o princípio de renovação da terra seguindo o exemplo de Capela prenunciando a separação do joio e do trigo Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio Explana Emmanuel a missão da América que é a de receber o cetro da civilização futura através da inspiração dos missionários espirituais O Evangelho e o futuro Em resumo Emmanuel destaca os laços eternos que ligam todas as gerações no processo evolutivo da terra sendo esses laços inspirados pelos missionários de Jesus ou pelos assédios das trevas além disso lamenta que em nome do Cristo espalharam-se pelo mundo discórdias e amarguras mas exorta-nos para um porvir vitorioso Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do apocalipse a espiritualidade tem de penetrar as relações do homem físico conduzindo-as para o bem de toda a humanidade Ditadores exércitos hegemonias econômicas massas versáteis e inconscientes guerras e glórias organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo Trabalhemos com Jesus ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências Revendo os quadros da história do mundo sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces a noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esquecemos de Jesus cuja misericórdia é infinita como sempre será a claridade imortal da alvorada futura feita de paz da fraternidade e da redenção Conclusão quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina sob a égide do seu divino amor que Deus vos guie e abençoe conservando-vos a tranquilidade sagrada dos lares e dos corações então A CIDADE NO BRASIL